Fala meu amigo desenhista! Fala minha amiga desenhista! Hoje vamos fazer um desenho bem legal. Hoje vamos começar uma série desenhando cenas de filmes famosos, ou cenas de filmes que a gente curte, que a gente aprecia. Então, pra isso, já vai deixando seu like, deixa um comentário, que filme você quer pro próximo desenho, que filme você indica, que cena você indica, e compartilha o vídeo com seus amigos. Tô usando aqui uma folha CanSong, 140g, e aqui eu tenho uma coleção de lápis profissionais de cor da Derwent. São os Colorsoft, eles são bem macios, e vamos começar aqui o desenho. Primeiro eu vou fixar aqui minha base, fixar o papel na minha base, com a fita crepe. Pra não rasgar o papel, eu tiro um pouquinho da cola assim no meu dedo. Esse formato aqui, ele é um A5, metade de um A4. Recurtei ele, então acho legal tirar um pouco da cola aí na sua mão, pra que não grude tanto, e acabei rasgando no papel. Colar aí nas extremidades, todas as extremidades. Então, como eu falei, indique aí nos comentários a próxima cena de filme, a próxima cena de filme que você gosta, que você gostaria que eu desenhasse. Esse filme do Rei Leão, essa cena que eu vou representar, é do primeiro Rei Leão, é uma cena do vilão, que é o que eu acho mais legal, o personagem mais legal do filme, eu acho que é o Scar. Eu acho ele bem carismático, bem engraçado, e quando eu era pequeno eu tinha medo dele. Ao mesmo tempo, quando a criança gosta de medo, dessas coisas um pouco de terror, de terror, tá? Então, eu resolvi desenhar ele aqui pra vocês. Vou fazer aqui o desenho direto na folha mesmo, sem rascunho, sem rascunho. Eu já, faz um tempo que eu desenho, então eu já tô um pouco acostumado, mas se você ainda não tem tanta destreza, se você ainda não sente segurança, pode fazer um rascunho, mas não fique com medo de como os seus desenhos vão sair. Não tenha esse receio de testar, fazer direto com a caneta ou com o lápis de cor. O mais legal do desenho é o processo, a parte de se divertir ali, pintando, desenhando, então não fique tão encanado com o resultado final. E sim, curta aí o processo. Fazendo aqui as silhuetas das hienas, que essa cena ele tá no covil das hienas lá, no cemitério de elefantes, e eles estão tramando ali o plano pra se voltarem contra o Simba. Rio Leão é uma obra-prima da Disney, é um clássico aí, muito bem feito. Tem vários Oscars, o roteiro é muito bom, tem várias lições pras crianças, até pra adultos, e o visual é fantástico, as músicas são muito legais. É um filme que eu, de vez em quando eu revejo aqui, mas quando eu era criança, acho que eu assisti muitas vezes, muitas vezes, tinha uma fita dele. Fita VHS. Você que tá vendo esse vídeo, talvez nunca tenha pegado uma fita ou assistido algum filme por fita, mas com a fita você tinha que colocar a fita no aparelho, ter um vídeo, ter um vídeo cassete, ter a fita, colocar a fita no aparelho, assistir e depois rebobinar ela, voltar ela. Porque o filme, ele vai passando, né? Então na hora que ele termina, ele tá no final, você tem que voltar a fita. Pra assistir de novo, ou no caso, quem alugava filme, que eu alugava também, pra entregar na locadora, tinha que voltar a fita. Se não pagava uma multa, uma multinha. Olha como hoje a tecnologia evoluiu. A gente com poucos cliques aí, assiste o que a gente quiser. Em Super HD, nem sei qual que tá hoje, 4K. E antes a gente via uma TV de tubo, pequena, pouca definição. Muito louco pensar nisso, né? Eu já vou aqui reforçar as hienas. Tô utilizando aí tons de vermelho, eu quero fazer essa cena meio sombrinha, meio sombria assim, meio dark. E as hienas tem manchas assim, até umas pintas. Já vou refazer nelas aqui. Dei aleatório mesmo. Já vou dar uma sombreada na parte de baixo delas aí. Pra dar um volume no desenho. Tô utilizando tons de vermelho, marrom, marrom claro, marrom escuro. Pra fazer essas... Essas manchas aí. Esses lápis são muito macios. Então tem que tomar cuidado pra não... Quebrar a ponta deles. Vou fazer essa cena com uma espécie de... De fogo ali, de... Uma espécie de fumaça saindo. Fica bem legal. Essa caixa que eu tenho, eu tenho 36 cores. É um set que dá pra trabalhar bem. Bem legal. Vou começar a fazer o Scar. Que é o elemento principal aí da... Do desenho. Vou fazer ele... Um rascunho com... Com um tom... A cinza, um cinza escuro. Mas vou bem de leve aqui, porque... Se eu errar alguma coisinha... Consigo passar por cima... E dar uma consertada, mas... Como tô fazendo direto um lápis de cor... Ele não apaga muito fácil, não. Minha ideia nem apagar... Mas... Vamos ver... Vamos ver como é que sai aqui. Uma coisa que eu queria comentar... É que o Scar é o... O personagem principal aí da minha obra. Ele é o destaque, né? Vamos dizer assim. Então... Eu fiz ele na parte superior, como se ele estivesse acima das vienas. E as pedras... E a fumaça apontam pra ele. Então... É interessante utilizar esses... Elementos secundários aí do... Da composição pra... Destacar a obra principal. Então você leva o olhar do... Do espectador pra onde... A música quer dar destaque. E deixa o que é secundário... Em segundo plano mesmo. Menos... Com menos destaque. Vou fazer aqui o... O cabelo dele... E... A... A... A penudem dele... A penudem dele voando aí. As patas... Ele tá tipo... Rindo assim, né? Ele tá... Matutando aqueles planos dele... E... Já se divertindo. Cuidado pra não colocar... Pelo demais aqui. E atrás eu fiz o rabo dele. A juba do... Do Sky... Ela é meio rala. Meio desgrenhada. Vou fazer uma lua aí... De fundo pra dar um... Pra dar mais um destaque... Pro personagem. Ali nele vai tá mais claro o fundo. Então tudo vai apontar pra ele. Dá mais emoção aí a cena também. Sempre tomando a água aqui. Vocês podem fazer com... O lápis de cor que vocês tiverem aí. Não se... É... Não se... Limitem por caso do... Se é profissional ou não. Com lápis simplesinhos. Dá pra fazer trabalhos bem... Bem legais. Aqui no canal eu vou... Trabalhar sempre com... Materiais que eu tenho aqui... Mais simples. Também com os mais profissionais. E... Com os materiais sempre dá pra fazer trabalhos bem interessantes também. Vou fazer mais um pouco de... De fogo aí... De fumaça. Vai tá tudo meio... Nebuloso. Meio... Meio... Meio mesclado. Esses tons aí... Esses tons aí... Tons... Análogos. Que são tons próximos. Fazer o fogo... A fumaça. É interessante não... Utilizar muitos tons... Na sua... Em cada pintura, por exemplo. É que eu tô fazendo a fumaça... E com o mesmo tom... Já vou fazer o brilho ali na pele dele. Que é tipo de um reflexo. É... A luz do fogo tá refletindo nele ali. É... Então acho que é... Legal não... Trabalhar com tons em excesso. Pra não... É... Deixar a sobra aí muito poluída. Fogo... Bem solto aqui. Ele é bem... Bem aleatório mesmo. E eu vou também... Fazer uns reflexos ali na pedra... Nas pedras do fundo. Já aproveito... Pra trabalhar os mesmos tons. E fazer também os reflexos ali na... Nas pedras. Preciso tomar cuidado pra não... Tampar muitas hienas ali. As silhuetas delas. Então meu... Meu fundo não pode ser tão escuro. Senão eu cubro elas todas. Trabalhar o roxo com... Vermelho... Rosas... São combinações que me agradam. Dão um efeito aí bem legal. Com... É... Com o fogo... Eu vou criando uma espécie de moldura ali no Scar. Um... Mais uma vez reforçando aquela ideia de... Dar destaque pro elemento principal. Com esse tom aí meio... Vermelhão aí meio... Marrom. Vou dar uma reforçada na silhueta das... Hienas que deu uma perdida aí com... O fundo. As hienas... São animal... Animais peculiares. Bem diferentes, né? São bem... Exóticos. Eu nunca vi uma. Mas... Acho que elas são... São meio estranhas. Mais... Fazer essa pedra com tons mais cinzentados. E o desenho já vai... Tomando certa forma. A pele do Scar ela é meio... Meio vermelha também. Meio marrom. Esse lápis é muito macio. Pra detalhes pequenos... Eu gosto de... Trabalhar os da Fabro. Eles são mais duros. Então eu consigo uma precisão maior. Agora pra... Misturar. Pra colorir. Esses aqui. Da Laren. Que são muito bons. Pintura aí. Dando mais forma ao desenho. Mas aí. Me falam aí. Que filme vocês gostam aí. Da Disney. Que filme vocês gostariam que eu... Que cena né. Vocês gostariam que eu pintasse. Vou utilizar aqui uma lapiseira minha. Que eu tenho um grafite. Ela é 0.5. Só que o grafite é 4B. Ele é bem escuro. É... Eu consigo... A pontinha é bem fininha. Então eu consigo trabalhar os detalhes melhor com ela. E ela é bem escura. Dá um pretão aqui. Mais forte. Que esses lápis... Da Daren. São muito macios. Eu não vou conseguir dar essa precisão aqui. Fazer uma parte do cabelo... Da juba né. No caso. Cabelo não. Não julga. Com esse lápis também. Com essa lapiseira. É... Nossa. Eu... Curto mais os filmes antigos da Disney. Sem... Pra mim não tem comparação. Um... Rei Leão. Dou uma testada ali nos lápis. Nessa folha de apoio. Antes de... Passar no desenho. Sem comparação os filmes antigos com os filmes de hoje. Na minha opinião. Rei Leão foi... Desenhado. Frame a frame. Imagina que em um segundo de filme... Tem 24 desenhos. É muito louco pensar. E não é qualquer desenho não. Desenho... Top hein. O cenário. Encaixar o cenário com música. Com fala dos personagens. Nossa. É um... Trabalho surreal. Mas que dá... Resultado né. Quantos Oscars ganhou. Quanto... Trouxe de retorno pra Disney. Ficou marcado na história. Positivamente. Lápis de cor. A gente vai trabalhando com camadas. Trabalhando com calma. A gente vai trabalhando com camadas. Passa uma cor. Passa outra por cima. E seu desenho vai ficando... Tomando mais forma. Ficando mais legal. Então... Paciência... É... A chave que... Se você tem... Preça de terminar... É melhor utilizar uma outra mídia aí. Uma outra... Um material mais rápido. Lápis de cor ali. Existe. Isso da gente. Com paciência. Calma. Pintando. Relaxando. Pintando com calma. Pintando com calma. E depois... Reforçar o preto aí. Algumas... Alguns tons... Mais escuros com a lapiseira. O preto do... O preto do... Lápis de cor. Como eu disse. Ele é bem... Suave assim. É um tom bem... Não é aquele pretão. Então... Vou passar ele. Pra fazer uma base. E depois venho com a lapiseira. Fazendo a parte mais escura. Escurecendo um pouco. Fazer ele com calma. Fazer devagar essa parte com detalhes. É... Do... Da juba dele. É uma juba bem desgrenhada assim. Bem aleatória. Então... Vou tentar simular aqui. Essa... Essa... Pelo, né. Esses pelos. É... Mesmo a sandia. É tudo bagunçado aí. Da bater no vento ali. Então vai ficar mais bagunçado ainda. Se vocês desenharem... Essa cena. Ou alguma cena do Rei Leão. Me marquem lá no Instagram. Vou deixar meus contatos aí embaixo. Que eu gostaria de ver também. Como que ficou... O trabalho de vocês. Vocês... Vocês gostam desse processo? De mostrar... É... O passo a passo completo. Sem corte. Eu gosto de... De assistir esse tipo de vídeo. Então... Quando eu acho difícil ter no YouTube. Esse conteúdo. Por isso que eu... Por isso que eu gravo ele completo. Assim vocês podem ver... Como que foi feito. É... É... Acompanhar o processo. E fazer junto também. Nos meus desenhos. Eu gosto de deixar bastante contraste. Pra aparecer aí. As formas. Um... Dar destaque pro elemento. A parte do olho dele. É bem sombreado. Deixar um... Um pouco mais sinistro. Assim. Que ele querendo ou não. Apesar de ser engraçado. Em algumas horas. É um vilão. Não deixa de ser um vilão. Agora eu venho com a lapiseira. 4B. Grafite 4B. Ele é 05. Com grafite 4B. Aquele grafite. HB. Que vem. Que é bem clarinho. Eu... Utilizo em outra lapiseira. Pra fazer... Rascunhos. Esboços. Então... Esse... É... 4B. Eu utilizo mais pra detalhes. E pra pintar alguma parte. Mais escura. Quando precisa. Fazer algum reforço. Deixar um... Tipo... Você pode fazer seleção. Um... No... Um... 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 começar aqui a parte da pedra trabalhar em tons de cinza mas ainda utilizando o brilho do fogo fazer uma mescla entre entre esses tons essa parte de pedra também é uma coisa bem aleatória não tem muito jeito certo de fazer a pedra é bem marcada tem aquelas reentrâncias não se preocupe muito em seguir exatamente alguma referência ela pode ficar bem solta estou tomando meu café aqui de noite para tirar um pouquinho o sono de noite é melhor um chá para dar uma tranquilizada café ali dá uma agitada os lápis aqui estão meio bagunçados vou dar uma organizada neles depois quando eu colo a fita a fita crepe além de segurar o papel na base a hora que a gente tira a fita a hora que termina a obra e tira a fita fica certinho ali a marca como se fosse uma borda fica bem legal esse efeito vocês vão ver depois a hora que eu tirar aqui finalizar acho que já está ficando legal essas hienas são meio sinistronas a partir do fogo eu tenho que tomar cuidado para não não cobrir ali totalmente as hienas perder um pouco o destaque delas que elas são elementos secundários mas elas tem que aparecer ainda um pouco olha como eu forcei bem a tonalidade do Scar e olha como elas estão mais neutras porque o elemento principal é o Scar tudo direciona para ele então você primeiro tem o celular voltado para o Scar depois você desce na hiena você toma uma passada pelo fundo e como eu sempre falo é interessante os desenhos contarem uma história assim você traz o espectador para aquele universo você faz ele participar e construir a sua obra com você ele não é simplesmente um espectador isso que é legal na arte você pode contar histórias dar pistas ali no cenário na expressão dos personagens do que está acontecendo então ali o Scar está com uma cara meio de desdém meio de soberano assim as hienas rindo mesmo ali com o fogo então está um negócio ali o que está acontecendo aqui estão tramando alguma coisa pelo menos é isso que eu quero transmitir vou fazer um céu aí meio nublado com essa lua ali de fundo também vou utilizar aqui tons mais quentes para deixar a obra mais uniforme então pode ver que tem mais tons quentes com maior destaque se eu viesse com o azul talvez ele não ficaria tão legal posso até testar aqui um pouco mas não sei se se ficaria tão interessante quanto tons quentes vou testar para ver como fica a arte também não tem nada de regra é livre cada um faz da sua forma cada um faz da forma que achar melhor e sempre testar e descobrir coisas novas isso que é interessante cada desenho sai de uma forma você pode fazer o mesmo desenho várias vezes cada um vai ter a sua característica ali vamos ver como é que fica aí um pouquinho de azul uns tons escuros talvez destaque a parte da frente a parte do fogo das hienas talvez destaque com esses tons escuros não deixa de se complementar azul com amarelo, laranja os tons de roxo também cria um contraste interessante no círculo cromático cores complementares são totalmente opostas no círculo e criam um contraste forte mas que ao mesmo tempo combina se utilizadas de determinadas maneiras então roxo e laranja são complementares amarelo, azul dependendo do tom ali dá um resultado interessante certo vamos continuar aqui a pintura do fundo com um tom meio azulado meio roxo reforçar essa ideia de escuridão de trevas com parte do nosso trabalho op de cor é legal trabalhar em camadas recolocando cores acrescentando camadas de cores criando novas cores fazendo composições esse estojo ele vem em 36 só que se combinar as cores que vem dá pra criar muitas muitas outras vou deixar a parte das nuvens sem pintar ali pra dar a ideia de que tá com que tá com com as nuvens ali meio nubladas uma coisa que eu acho legal de fazer na obra é fazer a nuvem passando sempre atrás de algum elemento e continuando do outro lado pra dar essa ideia de de movimento de continuidade isso é legal de fazer então a nuvem pode começar aí de um lado e terminar do outro que interessante essa ideia de continuidade continuidade aí do trabalho vocês também tem algumas algumas técnicas aí alguns alguns macetes pra compartilhar com a gente coloca aí nos comentários suas sugestões vamos criar aqui uma comunidade de artistas compartilhar conhecimento sempre bom compartilhar com os amigos artistas aqui da comunidade certo pessoal as bordinhas é sempre difícil de fazer né quando a gente tá desenhando aí no fim do papel sempre tem essa dificuldade eu sempre rabisco aí a mesa não tô rabiscando a mesa porque tá na base aqui né tô com a base mas quando eu não coloco eu sempre meu lápis sempre escapa pra prancheta e isso aí acontece com vocês também tem essa dificuldade de desenhar nas extremidades faz parte né treinando e melhorando em todos os aspectos traços pintura quanto mais praticar melhor fica no desenho não tem muito segredo estudar sempre investir em materiais em cursos livros antes eu tinha preconceito com livro de desenho mas depois que eu comecei a comprar agora eu eu gosto bastante e sempre tô comprando um novo tô sempre investindo muito importante nunca parar de aprender eu vou fazer um pouco mais escuro embaixo pra pra deixar ali a parte da da pedra com mais destaque em cima perto da perto da lua vai ficar um pouquinho mais claro é porque por conta da claridade da lua mesmo e pra também é dar mais destaque aí pra parte inferior da pedra essa parte do fogo vai ficar mais interessante assim creio eu dá até vontade de rever esse filme assim que der eu vou revê-lo acho muito bom muito prende muita atenção né os desenhos são muito bem feitos carismáticos tem as partes engraçadas do Timão e do Pumba meu personagem favorito é o Scar como comentei mas o Timão e o Pumba também gosto muito eles são muito engraçados são bem carismáticos os personagens desse filme são muito bem construídos e executados tanto no quesito visual quanto no quesito comportamental muito legal como disse esses filmes antigos são os meus favoritos os filmes de hoje em dia praticamente animações não tem mais desenho mesmo eles produzem muito mais do que antes acho que se eu não me engano o Rei Leão demorou quatro anos pra ficar pronto mas a qualidade e outro nível reforçar aqui mais um pouquinho as hienas que ainda acho que não chegaram no tom que eu quero bom e pra você que chegou até aqui eu vou colocar a palavra secreta a palavra secreta de hoje é Leão 13 se você gostou do vídeo acompanhou até aqui escreve aí nos comentários essa palavra pra eu saber que você gosta desse tipo de vídeo completo sem cortes fiz minha assinatura aqui também e chega aquela parte divertida de tirar a fita e ver como é que ficou o trabalho final cuidado pra não rasgar fazer ele bem solto eu fiz ele bem solto mesmo sem rascunho direto no lápis sem medo de errar se errar passa por cima mesmo sem problema essa parte da fita aquela parte emocionante que todo mundo espera olha como fica legal a borda o efeito da borda como ele fica aí marcado e fica interessante fica legal né de ver parece que que tá com uma moldura em branco aí muito legal esse efeito toma cuidado pra não rasgar o papel né então a gente gasta a fita na mão e vem puxando ela ao contrário igual tô fazendo aqui pra não rasgar então esse foi o resultado final espero que você tenha gostado não esqueça aí de curtir o vídeo comentar o que você achou e compartilhar com seus amigos desenhistas até a próxima tchau tchau